Vinha de Luz, capítulo 133, Casa Espiritual Vós também, como pedras vivas, sois edificados, Casa Espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim como material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez, é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa, nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo.